Agora? Retornou então? Aproxiga-se. Não! Luke... Uma coisa falta... Vader... Deve... Confrontar... Vader... O Darth Vader é meu pai? Seu pai ele é... Existe... Mais... Um... Skywalker... Yoda sempre estará com você... Obi-Wan... O outro de quem ele falou? Leia... A Leia é minha... Irmã? Sua intuição é uma boa guia... Hum... Sua intuição é uma boa guia... Hum... 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 Vamos, R2... Precisamos voltar para a frota... Isso mesmo, R2... Não nos resta mais nada aqui... Vamos para o ponto de encontro... Com o outro... Hum... Hum... É... errei o caminho agora eu esqueci onde que é pra ir, acho que é pra voltar pra Dagobah? fiz besteira né? ou foi você? ah é, tem que destruir o escudo lá pra poder... vai ficar pesado né? e agora, como é que faz pra ir pra Endor? porque a gente não tá em Endor né, eu acho ou estamos? e aí quer saber alguma coisa nova? acabei de receber uma apanização e aí você pode falar aí em qualquer coisa, não é? boa sorte em suas viagens, eu acho o Luke tinha que vir aqui pra nave mesmo quem vai lá pra Endor é o restante da galera eu pedi pra virem consertar aquela porta, mas os droids de manutenção eu pedi pra virem consertar aquela porta, mas os droids de manutenção e aí eu acho que vai acabar com uma coisa eu acho que enfim tem que ver a gente que vai ter que ver não é isso no sé, que vem eu vou pegar a gente a gente tem que ver né O que é isso? 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 É assim que cuidamos deles. Uou! Eu não consigo parar a árvore! Homem! O que é isso? Uou! Cuidado em! A sua direita! Dois! Dois à esquerda! Olha, essas motos seriam melhores que Tatooine! Muito menos árvores! Realmente, isso é uma coisa que eu nunca entendi. Por que eles usam essas motos rápidas num lugar com tantas árvores? É meio ilógico. Ok. É maneiro, mas... Ok. Coloque os imperiais à frente! Ok. 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 condição. Meu Deus, cara.